Nós vamos cantar agora, como cantamos todo domingo, esse canto de ação de graças. O reino tem muito a dizer, tem muito a dizer. Senhor, nas vossas mãos vão plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar o teu vigor, tua paz. Pense agora, para quem você gostaria de dar um pedaço de pão? Vamos dar um pedaço de pão para os guatemaltecos, para todo o povo da América Central. Vamos dar um pedaço de pão para os irmãos da Bolívia, para os chilenos, para os argentinos. Vamos dar um pedaço de pão para os imigrantes, para os negros, para toda a comunidade negra norte-americana, para todos os indígenas, para todos aqueles que gritam e lutam por um tempo novo, por um tempo de paz. Vamos dar um pedaço de pão para aqueles que nos ofendem, que nos agridem, que nos perseguem, que nos ameaçam. Nós também queremos dar um pedaço de pão para eles, para aqueles que nos ferem, que fazem a vida ficar tão pesada. Nós também queremos partilhar com vocês um pedaço de pão, não um pão velho, duro, nem mofo, mas um pão amoroso de vida. Nós não queremos ter guerra nem destruir ninguém, mas queremos que haja justiça, partilha, solidariedade, misericórdia e fraternidade. Como diz o Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti, Amar o tirano é tirar da mão dele a tirania. Que ninguém tenha tirania, que ninguém se projete pisando nos outros, machucando os outros, ferindo, mas que tenhamos critérios de vida, de amor e de paz. O reino vem, o reino vem para amar, não para vigiar nem julgar. Um reino é uma ceia para todos, especialmente para os mais pobres, para os que são indesejáveis, por aqueles que nós não queremos convidar. Cantemos. O meu reino tem muito a dizer, não se faz como quem procurou, aumentar os celeiros, nem mais de sorrir. Insensato que vale tais bens, se hoje mesmo terás o teu fim, que tesouro tu tens a levar além. Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino. O teu pão vai nos dar teu vigor tua paz. O reino se faz bem assim, se uma ceia quiseres propor, não confides a mim, o seu pão e o seu pão. Sai à rua! Sai à rua! Procura de alguém não puder recompensa te dar, que o teu gesto lembrado será poder. sim, Senhor, sim, Senhor, o teu reino. Nossas mãos vão plantar o teu reino. O teu pão vai nos dar eu vindo o teu reino. O meu reino quem vai compreender não se perde na pressa que tem sacerdote e levita que vão se cuidar. mas se mostra em quem não se contém se aproxima e procura o melhor para o irmão agredido que viu o chão. sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino. O teu pão vai nos dar eu vindo tua paz. O meu reino não pode aceitar quem se julga maior que os demais por cumprir os preceitos da lei. Amém. A humildade de quem vai além e se empenha em procura o perdão é o terreno que pode provar a paz. Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino. o teu pão vai nos dar teu vinho ou tua paz. O meu reino é um apelo que vem transformar as nações no viver e te faz exatar tantos nós que ainda tem. Dizer sim é saber e ser por tudo quanto o prejuízo causou dar as mãos e partir acolher servir. sim, Senhor, sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino. o teu pão vai nos dar teu vinho ou tua paz. o teu reino 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 o teu reino Obrigado.